19 de outubro é o dia internacional do combate ao câncer de mama. É um dia muito importante para todos nós, principalmente para as mulheres. É um dia de informação, é um dia de comunicação. A prevenção em qualquer doença é importantíssima, mas no caso do câncer isso tem uma importância muito maior porque o câncer é uma doença silenciosa e muitas vezes, na maioria dos casos, tem cura. Então hoje nós estamos acompanhando presas realizarem o exame de mamografia. Foi muito importante. Uma oportunidade para nós, que somos detentas, de todos fizessem assim, principalmente aqui fora, na rua, seria muito importante.